Técnicas avançadas como o Haki tem o potencial de mudar completamente a dinâmica de poderes de One Piece. É fato que para conquistar o mundo, uma cunhame poderosa não se faz necessário com sua ambição e vontade condensada no seu Haki, você pode se tornar uma força imparável. Gold Roger, Shanks e Garp talvez sejam os melhores exemplos que você pode encontrar sobre o ápice de força do mundo de One Piece. Os piratas Rocks tinham pelo menos 4 usuários de Haki do Rei, os piratas Roger também, a questão que fica é o que vem a seguir. Para os chapéus de palha serem os maiores de todos, eles precisam de mais alguns usuários e já temos um próximo conquistador da tripulação praticamente confirmado. Quer saber mais sobre o despertar do Haki do Rei? Você vai falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Difusora com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal. Temos um personagem praticamente confirmado e com o despertar do Haki do Rei. E eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês verem que sim, é verdade. Vamos ter mais usuários aparecendo e é fato que o Luffy tem que chegar ali no final do jogo equiparado aos ROGs, aos piratas Roger. Pelo menos é uns 4 usuários de Haki do Rei. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Separa o like. E agora com vocês tudo sobre o episódio 1047 e o próximo usuário de Haki do Rei. Então vamos lá meus amigos. O episódio começa no segundo andar do castelo de Onigashima. E podemos ver a forma de alguém ao fundo da sala, enquanto muitos dos subordinados dos piratas das feras ali de Kaido começam a cair e espumar pela boca. Essa forma quase divina parece estar usando o Haki do Rei neles. E é o Sopi, o caçador de dois tobirupos. Que cena fantástica. Nami, Tama e Speed estão escondidos por perto do Sopi. E a Speed revela que, na verdade, o Haki do Rei que a gente está vendo o Sopi se vangloriar. Que são seus sonorais resquícios do Haki do Rei lançado pela Big Mom que está lutando em outra parte do mesmo andar. O Sopi é muito esperto. Uma coisa aqui é que o fato do Haki do Rei da Big Mom estar chegando nesse ponto onde o Sopi está significa que o Kyojilal pode estar com sérios problemas. Mas apesar das piadas, vamos falar dessa cena em questão do Sopi que, na minha opinião, é uma confirmação pré-configurada do autor. Dentro da jornada pessoal do Sopi, levando ele de um covarde mentiroso a um bravo guerreiro do mar. Uma coisa consistente que já vimos Oda manter é as mentiras que o Sopi contou no início da história e que estão gradualmente se tornando todas realidade. O curioso é que antes isso era algo interpretativo, nunca confirmado pelo autor até o dia em que ele lançou uma capa colorida e praticamente estampou na bermuda do Sopi a frase Mentiras se tornam realidades. As mentiras do Sopi, elas são como profecias de algo que vão acontecer. Vale lembrar que nem tudo acaba virando uma grande bomba narrativa. Algumas mentiras acontecem em formas de piadas, mas o Sopi foi criado baseado no escritor grego chamado Esopo, o criador das fábulas mais famosas do nosso mundo. A introdução do próprio Sopi é baseada em uma fábula chamada O Menino que Gritava Lobo. Basicamente essa fábula é a introdução do Sopi na Vila Sirupi. Lá temos um jovem que gritava sobre lobos atacando, mas que era apenas uma mentira até o dia em que lobos realmente atacaram a vila e ninguém acreditou nele. E no caso do Sopi ao invés de lobos foram piratas. É sempre bom lembrar que Elbaf, a terra dos gigantes, é na verdade fable escrito ao contrário que significa fábula. E com isso, a conclusão óbvia do arco do Sopi é que ele finalmente vai se tornar um bravo guerreiro do mar com os gigantes Ayn Elbaf. Entre tantas mentiras proféticas do Sopi, uma pela primeira vez acabou sendo repetida pelo Sopi. O fato dele ter haki do rei. A primeira vez que ele disse isso foi aos tontatas, quando ele falou que nocauteou 50 mil homens peixes com seu haki do rei. Quando na verdade aquilo foi um feito do Luffy, na ilha dos homens peixes. E agora em Wano, ele faz o mesmo, se valendo do haki da Big Mom para contar mais uma vez uma das suas mentiras. E bem, poderia apenas dizer sobre isso, que as mentiras do Sopi se tornam realidade. Mas vale notar alguns pontos narrativos que podem reforçar ainda mais essa ideia. Tematicamente, o Sopi ter um haki do rei funcionaria muito bem para toda a progressão do seu personagem de se tornar um bravo guerreiro do mar. Porém, isto funcionaria dentro do contexto do universo de Obice. Porque o Sopi foi criado para ser a representação nossa de um ser humano comum, normal, entre monstros como Luffy, Sanji e Zoro. E esta é uma área um pouco nebulosa. Mas eu creio que há uma razão sim para o Sopi ter o haki do rei. E não é nada que impeça pessoas normais do mundo de One Piece de possuírem isso. Você simplesmente nasce. Vejam o Ray Lee, que apesar de ser uma lenda atualmente, era só um cara normal dormindo em um barco. Quando o Roger recrutou ele para virar o mundo de cabeça para baixo. Então, nascer com o haki do rei é essencialmente permitir que o seu usuário imponha toda a sua força de vontade a um oponente. Eles são indomáveis. O Sopi, inclusive, embora seja um covarde ali na sua superfície, ele tem uma vontade incrivelmente forte. E tem um feito que nenhum outro tripulante dos Chapéus de Falha teve. Ele é o único dos membros da tripulação que foi contra as ordens do seu capitão verdadeiramente, por sua própria vontade, basicamente iniciando um motim por conta do Goymarry. Ele até disputou a posição de capitão quando entrou pela primeira vez na tripulação. E ele próprio era, tecnicamente, um capitão pirata antes de se juntar à tripulação. E por mais que, em algumas vezes, tenhamos sempre as piadas ou o Sopi se auto-intitulando alguma coisa, ele já teve alcunhas de capitão, deus e rei dos atiradores. Então, creio que o Sopi tem tudo, sim, para ser um usuário de Haki do Rei. E a única coisa que impede, por enquanto, é, obviamente, sua covardia. Mas, convenientemente, o seu sonho é se tornar um bravo guerreiro do mar. Assim como ele viu os gigantes e como o seu pai. E por conta disso, o Sopi não vai ser alguém que vai liberar o Haki do Rei, como o Luffy, que usa a todo momento. Mas que despertaria esse poder nos momentos finais da série para, finalmente, cimentar a sua posição, deixando seus feitos para as lendas que serão contadas sobre ele. Todo o objetivo do Sopi é se tornar um bravo guerreiro do mar. Ou seja, alguém que não tenha períodos de covardia entre os períodos de bravura. Alguns dos momentos mais corajosos do Sopi excedem, inclusive, qualquer um dos outros Chapelas de Palha. E se o objetivo do Sopi é acabar com qualquer resquício dessa covardia entre seus momentos de bravura, certamente vai haver um novo Sopi que é sempre bravo, nunca covarde e que é notavelmente semelhante às maiores lendas do mundo The One Piece. Muito legal, né? Mas, continuando aqui o nosso episódio, nós temos os Chapéus de Palha entrando em contrato um com os outros aí tentando se reorganizarem. Eles ainda não sabem sobre o Momonosuke, então estão tentando fazer o melhor que eles podem para se situar do que acontece. O Castelo de Cardu nesse momento arde em chamas, então os palcos das lutas começaram a finalmente serem montados. Vamos para o segundo andar do Castelo do Ingashima, ali vemos o Jack e Inuarashi que continuam lutando. O Jack está usando a sua forma híbrida. O Inuarashi já consegue se transformar na sua forma Sulong novamente, graças a um buraco no teto que permite ele ver a lua. Olha que interessante aqui, essa forma híbrida do Jack, que talvez seja o primeiro Zuan híbrido que vemos se assemelhar basicamente a um centauro. A fruta da Black Maria, que é uma Zuan também, já era bem estranha, mas a do Jack acabou entrando nesse bolo e pode ser que ele controle a transformação. Sabemos que é possível fazer isso, você moldar o seu corpo do jeito que você quer na forma híbrida. Mas bem, fora do Castelo do Ingashima, o Neku Mamushi também assume sua forma Sulong e diz que vai se mingar de peros peros por pedras. As formas Sulong são sempre iradas de se ver, estou feliz que o Oda tenha voltado com elas, porque esperamos tanto tempo para ver isso e foi tão rápido lá contra o Kaido. Já no segundo andar do Ingashima, o Raizou e o Fukuro Kujou ainda estão lutando sua batalha Hokage. O Fukuro Kujou diz a Raizou que o Oda não pode confiar em uma criança como sendo o Shogun e o Raizou responde que não subestima a juventude, porque as pessoas podem crescer. E é bem isso que temos acontecendo, porque na costa do país de Oda, os piratas do coração sacam suas armas e estão apontando para o que eles pensam ser Kaido. Mas em um incrível wallpaper, vemos um dragão gigante rosa plantado na frente do Luffy. É Momonosuke envelhecido pelos poderes da Shinobu. Luffy se lembra do seu primeiro encontro com Momonosuke e quando o Momo disse a ele que ele não era uma presa. Primeiro que a capa colorida do capítulo 310 que o Oda desenhou um dragão rosa e enorme acaba se tornando real. Muito legal, essa capa foi feita em 2004 hein galera. É por isso que eu falo de pré-configurações confirmadas como a do Sopi nesse episódio. Porque quando o Sopi despertar Haki do Rei, você vai acabar voltando aqui e falar olha o Oda já tinha dado essas dicas aqui. É exatamente como ele constrói seu enredo. Não à toa Momonosuke surgiu há quase 20 anos atrás, só não sabíamos que era ele. E Momonosuke agora está com 28 anos. A Shinobu fez ele crescer os 20 anos que ele perdeu em sua viagem do tempo usando seus poderes. Shinobu chora alto e o Luffy pergunta o porquê daquilo. Na qual a ninja responde que o Momonosuke a lembra alguém. E é hora de Luffy e Momonosuke adulto tomarem o país de Wano de volta. Shinobu disse que o Momonosuke adulto se parece exatamente com quem? Você se pergunta, com o Odaim. Obviamente porque para as bainhas e todo o povo de Wano vai ser como ver o Odaim pessoalmente. E isso vai motivá-los ainda mais. E os samurais vão dar tudo para vencer essa luta. Momonosuke segurando o Onigashima certamente é um feito real. Gostaria de destacar que apesar de Momonosuke roubar a cena aqui. O Luffy está com aquela vibração épica que somente um capitão pirata pode fazer. Ele é diferente de quando ele lutou contra o Katakuri. E ele parece bem mais maduro e poderoso do que em qualquer outro momento da sua vida. E pode evoluir mais e mais. Olhar para Luffy nesse ponto é definitivamente encarar um verdadeiro imperador. Um capitão pirata de verdade. E é isso meus amigos. Esse episódio é interessante né. Apesar de ser um episódio bem fragmentado mostrando personagens aqui e outros ali. Temos algumas cenas que são memoráveis. E essa do Usopp guarda aí na sua memória. Porque quando ele despertar o Haki do Ego você fala. Ah eu já vi isso em algum lugar. Foi naquele episódio lá que ele mentiu estar usando o Haki da Big Mom. Eu acho que o Usopp vai despertar. Até acho que o Sanji possa ter também. Mas eu acho que o Usopp ainda vai despertar antes desse poder. Porque o Sanji ainda tem muita lenha para aqui. Mas muito poder para mostrar. E eu creio que a tripulação dos Chapéus de Palha vão chegar equiparáveis ali. Quatro personagens com o Haki do Rei seria fantástico. Cinco? Melhor ainda. Por que não? E o Usopp certamente vai ter esse poder. Vamos ter uma virada de chave do Usopp. E pode anotar essa parte da covardia dele vai sumir. Ele vai ser um bravo guerreiro. Assim como o seu pai e a Usopp. E aí gostou desse vídeo? O que você faz? Então se você gostou deixa um like. E me diz também se você acha que o Usopp vai ter o Haki do Rei. Escreve nos comentários aqui seus pensamentos. Suas teorias. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti